Bom pessoal, vamos passar para mais uma aula agora, aonde que vai envolver a parte da gente alinhar o cabo, na lixa agora, claro. Aí eu alinhei na hora que eu colei ele, tanto no sentido dorso com a parte de trás aqui do cabo, e também alinhei ele no sentido, essa posição aqui, que é o alinhamento da faca. Então, ele está alinhado assim, só que ele possui muitos, ó, o metal está maior, o cifre está maior, aqui eu tenho excesso de cabo para mim trabalhar agora. Todo ele tem volume de cabo muito grande, então agora eu vou passar uma lixa 50, que é aquela do rolinho que eu fiz, e vou moldar ele, vou moldando, é onde que eu tenho que ter paciência agora, para mim conseguir manter ele alinhado, e manter a forma que eu quero do cabo, quero manter as curvas do cabo, manter um cabo bonito agora. Então, eu não posso lixar rápido demais, porque eu tenho que parar e ir olhando aos pouquinhos, eu tenho que lixar, dar uma moldada e conferir. E aí eu vou compensando, eu vou olhando pelo alinhamento do corpo da faca, e vou compensando na lixa, tanto para um lado, como para o outro, até eu conseguir deixar ele bem alinhado e perfeito. Então, essa aula vai ser toda relacionada a isso, a parte do lixamento do cabo, onde nós vamos trabalhar com uma lixa 50, uma lixa 80, e uma 220 para dar o acabamento, para deixar ele já pronto, o cabo da faca, para depois conseguir botar a bainha, que aí vem os outros processos da faca, no processo em si de deixar ela pronta, tá? Então, nós vamos virar a câmera de lado, vamos passar para o outro lado, e vamos começar a trabalhar nela. Bom, pessoal, aqui nós vamos usar agora o nosso rolo, que a gente fez na aula bônus, vamos trabalhar com ele, e se for necessário, eu uso um outro depois aqui também. Para avisar vocês dúvidas sobre a outra aula, onde a gente montou o cabo, que tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar no grupo, vou estar lá, tentar manter sempre uma hora ou duas por dia, para esclarecer dúvidas, e o que for necessário, eu vou estar lá para estar esclarecendo vocês. Então, vocês têm a liberdade de chamar no grupo a hora que vocês precisar, tá? Bom, vamos alinhar ele então. Vamos começar, deixar ele perfeito, agora é a hora fundamental para a gente não perder o cabo. Vamos começar, vamos começar. Vou mostrar para vocês, ó, que no início, eu vou acabar tirando todos os excessos, ó, que é aqueles excessos que eu tinha aqui, ó. Então, no que eu tirar esses excessos, eu já vou enxergar melhor o meu cabo, eu vou começar a conseguir perceber o alinhamento dele, acho que aqui já consigo ver melhor, ó. Vou conseguir já, percebendo onde é que eu vou ter que trabalhar, porque eu vou ter lugares que eu vou ter que comer mais, outros menos. agora vai ser no talento na lixa aqui. Agora é uma parte que é bem crucial para a gente quando inicia, quando está iniciando, porque aqui foi onde que eu estraguei muito dos meus cabos, porque eu não tinha paciência para lixar isso aqui. Eu queria chegar aqui e já deixar meu capronão. Então, hoje, depois de muitos anos, eu vejo, não, não era velocidade, era talento, é calma, lixar, olhar, lixar, olhar. É mais fácil eu lixar três vezes e olhar e ter certeza que eu estou fazendo que eu lixar uma e passar do ponto e eu não conseguir voltar mais. Então, aqui é uma parte fundamental que a gente tem que ter bastante calma nessa hora de dar o contorno do cabo, de modelar ele. Vamos, de novo, arrumar um pouquinho aqui e aí eu vou lixando e vou mostrando para vocês para vocês ir podendo ver a diferença que vai dando no formato do cabo. Vamos, de novo, arrumar um pouquinho aqui. Olha, pessoal, assim começa a nascer o cabo. Eu vou molhar ele para vocês verem e já vai começar a mostrar o desenho do cabo que a gente está fazendo. Aqui já começa a aparecer o modelo do cabo que vai ser, as cores, tonalidades do chifre. Aqui a gente já tem uma noção, claro, não chega, não é perto ainda do que vai ser dele polido. Depois que a gente der o acabamento, o chifre bovino é um acabamento espetacular, né? Mas aqui a gente já começa a ter a noção da faca que a gente está produzindo. Vamos lixando. Vamos continuar agora aqui. Vamos tirar volume do cabo, porque ele tem muita matéria. Até porque ele está desconfortável na mão ainda. Vamos tirando. Vamos tirar volume do cabo, porque ele tem muita matéria. Vamos tirar volume do cabo, porque ele tem muita matéria. Vamos tirar volume do cabo, porque ele tem muita matéria. Vamos tirar volume do cabo, porque ele tem muita matéria. Vamos tirar volume do cabo, porque ele tem muita matéria. Vamos tirar volume do cabo. 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 Olha pessoal, o clássico eu acho que aí fica melhor que eu tenho uma noção de onde tá, vou chegando o volume dele, aqui você se lembra que eu tinha uma margem aqui pra trabalhar, então eu tenho que mais ou menos imaginar o tanto que eu tenho aqui dentro aqui ó, pra que eu não chegue a furar isso aqui, então eu vou alinhando ele no sentido assim também ó, eu já tenho que ir olhando sempre ele, aqui ó, eu tenho que manter o gavião no meio, aqui ó, todo o corpo da minha faca eu tenho que alinhar com o meio do cabo aqui ó, a parte de cima também eu tenho que manter, eu tenho que manter ele em harmonia os dois lados dele, seguir o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro e ir moldando ele conforme eu vou trabalhando agora aqui ó, vocês vão ver agora ali, a eficiência dessa, esse um centímetro de lixa que eu tenho sobrando aqui, pra fazer esses detalhes aqui ó, pra mim chegar mais próximo do metal, quase que eu já tava tirando sem mostrar pra vocês ó, então aqui eu vou conseguir fazer curvas, contornos, sem ser agressivo, se fosse esse rolo aqui ó, eu não consigo, no caso esse rolo de borracha, eu não consigo, se eu puxar a lixa pra fora, pra mim ganhar espaço, ela acaba estourando, não funciona, então é onde que as vezes o rolo artesanal se torna mais eficiente, porque eu vou conseguir largar o gavião da faca quase lá dentro ó, pra mim poder trabalhar, quando eu tiver trabalhando o contorno aqui ó, pra mim poder movimentar ó, então eu tenho um ângulo muito grande aqui ó, e que nem eu tenho rolos, mostrar pra vocês, que a beirada aqui ó, é mais fina ainda, porque eu as vezes preciso trazer o gavião da faca aqui dentro, então eu consigo fazer hoje em dia, gaviões de faca que vem, passar o corpo da faca pra trás aqui, por causa desse movimento aqui, que me deixa trabalhar no carro, se eu não tiver isso, se eu não tiver esse movimento, eu fico limitado ao cabo só reto aqui ó, aí, onde que muitas vezes a gente tem que fazer uma lâmina pra frente assim ó, pra poder trabalhar o cabo, então vamos continuar? Bom pessoal, ajeitemos melhor a câmera aí, pra poder pegar melhor aqui pra vocês verem a eficiência dessa beiradinha aqui agora. GORNAL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu tenho que deixar mais oval a parte de cima e estreitar um pouquinho para baixo para que meu cabo pegue uma harmonia, uma geometria que ele pegue um alinhamento, uma geometria bem decente de cabo, sem ser torto para um lado, para que eu possa olhar ele e enxergar ele reto, eu estou vendo ele torto, não sei se na câmera chega a mostrar, mas esse lado aqui está torto para mim, então eu vou corrigir isso aqui agora. E aí 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 Então pessoal, ó, é uma simetria, eu fiquei pensando depois lá, o cabo tem que tá alinhado aqui ó, não sei se tá pegando aí bem ó, já consegui alinhar aqui, aqui ainda tá um pouquinho torto ainda ó, eu já tenho que ver o volume de cabo perante a mão, ver o conforto do cabo, porque uma faca boa de uso, como isso aqui é uma faca lágrima, ela tem que segurar o cabo na mão e tu não pode fazer força, tensão na mão pra trabalhar, tem que relaxar o cabo e tem que fazer isso aqui ó, ó, a faca tem que apoiar na tua mão e ficar firme, ela não pode chegar e fazer isso aqui ó, então tu tem que caprichar no cabo sem fazer força na mão, mas que a tua faca esteja firme, bem sólida na mão, não pode ter canto quadrado, é, eu vejo muitas vezes certos cabos com quinas quadradas porque ao longo do uso machuca a mão, ele pode ter a lateral reta, mas tu tem que sentir que não tem nada de incômodo na tua mão, tem que tá confortável ó a faca ó, ó, eu tenho um volume muito grande de cabo ainda, a empunhadura tá muito aberta aqui da minha mão, eu tenho que diminuir o volume, tem que agora eu já alinhei ele, olhando assim ó, ele já tá praticamente alinhado, não, eu ainda tenho o excesso de material de um lado aqui ainda, ó, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar ó, mas eu tenho bastante excesso de material desse lado aqui ó, eu acho que aí pega, se vocês olharem, referente ao dorso da faca eu tenho excesso aqui, então eu vou tirar isso aqui e vou alinhando e aonde que eu já vou diminuir bastante o cabo agora, e tá chegando próximo ao que eu preciso, então, tem excesso ainda, mas já tem o modelo do cabo que eu quero, vou me chamar um pouco. Tchau, tchau.